Olá, salve, salve, terça-feira e nós estamos começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e simultaneamente pelo nosso Sinal Digital e, claro, pelo nosso site. Tu ainda pode rever ou buscar programas perdidos no nosso canal da TVE, lá no YouTube. Muito bem. No programa de hoje, ouvimos a música do cantor e compositor Gabriel Dallacosta, que está lançando álbum. Também conversamos com a bailarina Carla Vendramin, que participa do projeto A Casa Dança, que acontece hoje na Casa de Cultura Mário Quintana. Tu ainda confere como está a mostra Unânime, Noite, exposição coletiva em cartaz na Fundação Iberê Camargo. E nessa sexta, a Companhia Cena Aberta de Monte Negro inicia uma série de encontros com a comunidade escolar da Rede Municipal e Estadual de Canoas. O projeto Teatro em Três Ângulos pretende dialogar sobre a arte cênica associada à cultura gaúcha. A gente está recebendo o Marcos Cardoso, que é diretor da Companhia Cena Aberta. Seja bem-vindo mais uma vez à Estação Cultura. Muito obrigado. Um projeto longo, né, que começou com esse edital do FAC, começou com circulação, e agora mais um projeto bem bacana, que é levar para as escolas fazer essa formação de público, né, Marcos? É muito bacana. O Teatro em Três Ângulos é uma experiência maravilhosa. Nós já praticamos ela em Monte Negro, através de dois fundos municipais de cultura lá, do Fundesc. E agora, através do PIC, do projeto de incentivo à cultura de Canoas, nós estamos levando o Teatro em Três Ângulos para os quatro diferentes quadrantes do município de Canoas e vamos encerrar ele no centro, na Feira do Livro do Município. Bom, e a ideia é ir nas escolas da rede municipal e da rede estadual para conversar sobre teatro, mas essa associação com a cultura gaúcha, como é que vocês vão fazer? É, o Teatro em Três Ângulos, ele parte da abordagem da Ana May Barbosa, e nós trouxemos ela para o teatro, que o aluno tem uma experiência de assistir teatro, fazer teatro através de oficinas artísticas, e depois contextualizar a arte através da relação entre a oficina e o espetáculo num bate-papo, que nós realizamos logo após a apresentação do espetáculo. O espetáculo, ele é totalmente calcado na cultura gaúcha, e as oficinas também, porque as oficinas, elas estão ligadas ao processo de construção do espetáculo. Nossa companhia, ela é formada por profissionais em dança, teatro, música e artes visuais, e nós fizemos essas oficinas para relembrar também como foi esse nosso processo de construção do espetáculo As Bodas da Filha do Bandoleiro. Bom, então é mais do que eu acabei falando aqui só no teatro, mas é artes cênicas e mais outras interdisciplinaridades trabalhando em conjunto, né? Exato, nós somos filhos da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de Montenegro, e lá nos conhecemos, então, além de professores, nós nos reunimos para desenvolver esse trabalho artístico, por isso a cena é aberta, o nome da cena aberta é a Companhia de Artes, porque a cena está aberta para os diferentes fazeres. Essa nossa experiência é com o Bodas, é com... evidenciando um espetáculo de teatro, mas a cena está aberta para próximos trabalhos, que possam ser com música, com dança, a cena está totalmente aberta. Bom, falando em cena aberta para novos projetos e para novas possibilidades, interessante também para quem quiser trocar ideia com o pessoal da companhia, tem o site que a gente pode estar passando para vocês agora, nesse certo momento, né? Que é o cacenaaberta.com, lá tem a programação que já está fechada para as escolas da Rede Municipal de Canoas, mas no final dessa programação tem um encontro aberto que vai culminar com a Feira do Livro de Canoas, isso? Isso, dia 29 de junho nós estaremos na Feira Municipal de Canoas, Feira do Livro, e convidamos a todos para virem prestigiar as bodas da filha do bandoleiro lá. Excelente, então, projeto Teatro em Três Ângulos, a partir do dia 16 até junho, lá em Canoas, na Rede Municipal e Estadual. Obrigado, Marcos, pela tua presença, parabéns pelo projeto aí, certo? Muito obrigado. Bom, está em cartaz desde sábado, na Fundação Iberê Camargo, a exposição coletiva Unamina e Noite, com obras de 30 artistas. Confira a matéria. Com a estrutura de um romance, a exposição mescla literatura e artes visuais para compor uma narrativa de ficção. Esse projeto parte da literatura, mais especificamente de um conto, do Borges, chamado As Ruínas Circulares, no qual um homem sonha um outro homem, e também de um outro argentino, escritor, Julio Cortázar, O Jogo da Amarelinha, onde a leitura é feita aos saltos. Além disso, um cadáver esquisito, um jogo surrealista, que existe tanto na literatura quanto como desenho. Essas são fontes de inspiração que acabaram informando um projeto que se distribui pelo espaço como uma narrativa, obras ao invés de capítulos, uma narrativa aberta, evidentemente. Não há aqui nenhum desejo de contar uma história com começo, meio e fim, mas de lançar pistas para universos, campos de imaginação variados. A ideia é aproveitar a arquitetura da Fundação Iberê Camargo para estabelecer uma espécie de percurso labiríntico pelos meandros da imaginação, da fantasia, da noite. A exposição reúne obras de 30 artistas contemporâneos. Um grupo bastante variado, entre brasileiros, estrangeiros, alguns mais jovens, outros sequer estão vivos, como Samuel Beckett ou Bazeanada. Enfim, é uma exposição bastante diversificada e com atmosferas também muito variadas. Ao longo desses três andares, pelos quais se distribui a mostra, são mundos, pequenos mundos, que articulam suas próprias narrativas e o espectador, de alguma maneira, vai tropeçando nessas pistas, nesses objetos, nessas esculturas, nessas imagens e compondo um certo painel mental de livre associação. O projeto já foi realizado em São Paulo e na Lituânia. Esse projeto nasceu cerca de três, quatro anos atrás e o que me moveu a pensar o Nenemi Noite foi discutir a autoria, discutir a natureza de uma exposição e o próprio processo curatorial. Nesse projeto, eu me entendo menos como curador e mais como uma espécie de narrador. Eu propus a um amigo escritor, Raimundo das Malazauskas, que escrevesse um pequeno texto, que seria o capítulo número um dessa narrativa. Assim ele o fez. Um texto que está na mostra, como um áudio e também como texto, pode ser lido e ouvido. E ali ele lança, cria uma série de cenários, de situações, imagens que ele vai construindo e desconstruindo logo na sequência. E eu enviei esse áudio, que foi gravado por um hipnotizador, a diversos artistas que responderam com obras novas ou sugerindo obras que já existiam no seu repertório. Hoje, a partir das seis e meia da tarde, acontece a primeira edição de 2018 do projeto A Casa Dança. A apresentação gratuita será na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mário Quintana. A gente recebe agora a Carla Vendramin, que apresenta a performance Anlage. E o Marco Filipin, curador do projeto. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, dando sequência a esse projeto, que tem essa ideia de misturar artes, mas com uma ideia de dança. Por favor, Filipin, um pouco mais sobre o projeto. O projeto A Casa Dança começou ano passado, teve nove edições, de março a novembro, sempre na segunda terça-feira do mês. Ele tem a coordenação do G.C. Oliveira, que é o diretor da Casa de Cultura, e a minha curadoria, onde a gente convida artistas da dança, um artista da dança que é desafiado a usar o espaço da casa, algum espaço, porque a casa já é um cenário, transformando o mínimo possível ele. E também, além disso, de convidar um artista de um, pelo menos, artista de outra área, para interagir e usar a casa como cenário e fazer uma performance ali. Bom, e nessa interação, a Carla foi além, em vez de convidar um artista, convidou alguns artistas para interagirem numa performance com a casa. Isso, Carla? Isso é porque fez sentido, né? Eu venho trabalhando bastante com o Estúdio Híbrido, com a Vanessa Berg e o Marcelo Monteiro. A gente já fez outros projetos juntos, como o Projeto 3S e o Somatocosmia. Com o Hugo Varela também, que agora está usando o Codinomigi. Tenho trabalhado bastante. E convidar o Antônio fez bastante sentido, porque ele trabalha muito com a natureza, com gravetos, com folhas. E a ideia desse trabalho é pensar a Casa de Cultura Mário Quintana em relação à cidade. Hoje, quando a gente perde bastante espaço político de expressão e de liberdade nos dias atuais, é bastante gratificante receber esse convite para fazer esse trabalho lá. E as relações andam muito sensíveis, entre pessoas, entre políticas e relações. Então, a gente quis pensar num momento em que fosse de um trabalho somático, sensível e de respiro. E a gente pensou, a gente podia ter escolhido vários lugares dentro da casa, mas a gente escolheu o lugar de passagem, um lugar que acontece em várias apresentações, que é a Travessa Cataventos, para pensar nesse espaço, que dá vazão ao rio, dá vazão a Andradas, e a estrutura tridimensional arquitetônica da casa, mas também no que ela se expande para a cidade, pensando também de uma forma de um momento de nutrição da gente como artistas e da cidade, do público. Então, a gente coletou várias folhas secas da cidade para fazer esse trabalho. Que tem muito a ver com o trabalho do Augusto, né, doutora Augusto? Então, fazer isso com essa equipe de artistas maravilhosos, com os quais eu tenho uma relação muito próxima, é um momento de bastante sensibilidade e alegria que eu espero que o público compartilhe hoje. Oi, sempre esses espaços que a gente tem, os espaços que a arte pode se apropriar, tem essa questão da intervenção política sempre carregada dentro dos contextos artísticos, principalmente o Estúdio Híbrido, tem muito disso, de aproveitar as intervenções em espaços urbanos, espaços de convívio, né, essa intervenção pública do Estúdio Híbrido é sempre muito forte, e essa é a intenção também dentro dessa performance, isso, Carol? Sim, é, e a gente está fazendo isso nesse lugar de sensibilidade, eu convidei também a Jaqueline Soares para participar e ela vai, ela e o Gi, o Hugo Varela, estão fazendo a música e ela vai tocar violino acústico, então a gente está fazendo isso de uma forma bastante sensível, como também um ato político, mas de uma forma de um enfrentamento pela sutileza das relações. Lembrando que a programação da Casa Dança segue durante o ano sempre a segunda terça de cada mês, a segunda terça de cada mês, de abril a abril, vai até novembro, sempre 18h30 em algum espaço da casa. excelente, então fica mais uma vez o convite, começando hoje, 18h30, a performance Anlage, com a Carla Vendramin, convidando Antônio Augusto Bueno, Jaqueline Soares, Gi, Marcelo Monteiro, e Vanessa Berg, pessoal do Estúdio Híbrido, Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736 Entrada Franca. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado a você. Certo? Até a próxima. Até. Hoje vai para um rápido intervalo, e na volta tem música aqui no Estação Cultura, com o Gabriel Dalla Costa. É um instante só e nós já voltamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. 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 para amigos, para familiares. À medida que a gente foi gravando o disco, foi compondo outras canções e a gente foi adicionando alguns elementos, como cordas, piano, participação de algumas pessoas para fazer vocal. E o disco foi crescendo, cresceu o número de canções na dimensão das músicas. E a gente resolveu mixar fora, mixar em Londres e masterizar fora. E quando ele estava pronto, a missão estava cumprida. E eu resolvi guardar o disco. Mas, como mais recentemente eu comecei a tocar e apresentar um trabalho de versões de músicas de grandes artistas, inevitavelmente as pessoas perguntavam para os trabalhos meus. E eu acabava mostrando. E todo mundo dizia, tu não pode ficar com isso guardado, tu tem que mostrar, tu tem que partilhar isso. Então, ele ficou cinco anos na gaveta e agora ele está disponível. Bom, e antes dele, tu lançou um EP. Curiosamente, tu lançou esse EP, que é um EP todo em português. Perfeito. E tu ficou com as canções em inglês guardadas. Então, esses caminhos que tu está definindo enquanto tu vai caminhando, isso? Está perfeito. Isso reflete um momento de sete anos atrás, sete, seis anos atrás. Tanto que atualmente eu componho quase que exclusivamente em português. E justamente o Ela Não É Seu, que foi esse EP que foi lançado na metade do ano passado, foi algo que compus em poucos dias, gravei e já lancei. E reflete um momento mais atual. A tendência agora é ficar compondo em português e lançando trabalhos em português. Mas eu não podia ficar com esse trabalho guardado, né? Depois da pressão dos amigos, dos familiares, as pessoas que são bastante queridas, não, tem que lançar. Então, eu resolvi lançar e ficou um pouco entrelaçado, né? Esses caminhos se cruzaram. Essa é a confusão, porque ele é um trabalho lá de cinco anos, seis anos atrás. E é um trabalho com uma pegada bem folk, assim, né? Exato. E com uma qualidade de registro musical bem bacana, né? Então, ele está bem gravado, ele está sendo distribuído inicialmente nas plataformas digitais. Então, todas as plataformas digitais, a galera pode encontrar, pode procurar ali. Gabriel Dallacosta, que vai encontrar no Deezer, Spotify, por aí todos. iTunes, Amazon, Apple Music, Google Play. Em todas as grandes plataformas digitais, as pessoas podem encontrar esse trabalho. Foi bom que tu comentaste, Domício. A nossa preocupação foi justamente essa, foi captar com máxima qualidade, pureza, né? O álbum. Então, a nossa preocupação foi justamente que ele soasse orgânico, né? Porque a gente procurou não usar elementos eletrônicos e que soasse com a melhor qualidade possível. Então, a qualidade do registro foi algo que a gente se preocupou bastante mesmo. Pô, e dentro dessa característica das próprias influências, da característica do som que tu quis dar para a tua musicalidade, uma música que, de certa forma, presta um tributo a essa influência, né? Qual que tu acaba regravando, que é um Bob Dylan, né, Gabriel? Sem dúvida. E que é um mestre, né? Um grande mestre das canções, das letras. E ninguém melhor do que ele para representar, né? E expressar esse estilo que é o folk. Mas a versão do disco, curiosamente, ela é inspirada na versão do Jimi Hendrix. Eu pensei nisso. É muita coragem fazer a versão do All Long We Watched. Porque tem o Jimi Hendrix que fez aquela música que, para mim, é melhor que a do Woody Allen. Mas, enfim. Eu confesso que eu também acho. E como o álbum era acústico, a gente tentou trazer um pouco da visceralidade do Hendrix para o acústico. É uma música que ela distoa do disco. É a penúltima música, ela praticamente fecha. Mas com violões, né? A gente tentou ser um pouquinho do que é visceral o Hendrix. E a gente colocou uns elementos de percussão também. Então, ficou uma versão muito interessante. Eu recordo que quando a gente tocava lá em Londres, né? O pessoal ficava muito impressionado, assim, né? Porque tem uma percussão bem brasileira. Tem uma pegada de rock com violões. E ela distoa do disco. Então, essa foi a versão que a gente fez. Dá para conferir lá. Está lá. Bom, está lá no formato digital, por enquanto. Em abril, tem o formato físico chegando. Em abril, também tem show de lançamento. Mas isso fica para mais adiante. Talvez a gente pode voltar. A gente conversar sobre isso mais adiante. Por enquanto, é curtir lá nas plataformas digitais. Passar também pelo YouTube, youtube.com.br Dalla Costa Music. E conferir lá. Tem um link para outros caminhos lá. E procurar por todas as plataformas digitais. Quero agradecer a tua presença. Parabéns pelo trabalho, certo, cara? Muito obrigado. E obrigado pela gentileza. E por todo o carinho que vocês receberam. E pelo espaço, né? Muito obrigado mesmo. Um espaço que não encerrou ainda. Tem espaço para mais uma música ainda. Para a gente encerrar essa edição do Estação Cultura de hoje. Então, a gente volta ao vivo amanhã. A partir das duas horas da tarde. Mas antes, a gente deixa vocês com um pouquinho mais da música do Gabriel Dalla Costa. Com o seu, Gabriel, por favor. Obrigado. Essa canção se chama Ela Disse. E ela está no EP. Ela não é seu. Ela disse que não queria mais. Disse sem pensar. Disse que fez a coisa certa. Mas também me fez chorar. Saiu da minha vida como um trem. Sai da estação. E me deixou bem mais perdido que criança em multidão. Ela disse que não queria mais compromisso. Então, levou uma semana inteira pra tomar essa decisão. E só pensando em si me despejou do seu coração E afogou meus sentimentos em um mar de desilusão E sobra tanta falta E vontade de te ver Vai me dizer que não sentiu saudades E não quer voltar então, não Vai dizer que não se importa mais Até nunca mais, não Ela disse que não iria mais me ver todas manhãs E o problema é que ela é razão, eu sou coração Na verdade ela nunca soube se entregar Tem tanto medo que não sabe em quem pode confiar Sobra tanta falta E vontade de te ver Então, eu sou você